Galera, como vocês estão vendo, acabei de gravar um tubo da morte aqui, muito frenético, junto com a Malena, o Phelps e o Aldroid, né? Se vocês quiserem confirmar quem perdeu e quem contou o mico aqui no vídeo, mano, acompanha o vídeo que já vai começar. E não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, bonito, se você quiser que essa série continue aqui no canal, tá certo? Então, acompanha o vídeo que, mano, olha a destruição que gerou esse vídeo, tá certo? Um forte abraço do Ano Popó aqui, fiquem com o vídeo. Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente, estamos aqui com o tubo da morte, eu vou brincar de Bunny Jump sem... Eu brinquei de Bunny Jump sem corda. E estamos aqui com mais um vídeo de tubo da morte, e como participante, eu tenho a menina, a rainha do Ubisoft, Malena. Rainha do Ubisoft, eu vou fazer um Twitter, rainha do Ubisoft. Rainha do Ubisoft. Oi, gente, hoje eu vim pra ganhar. E a Malena, né? E eu tenho, faz tempo que ele não participa aqui no canal, Felpato. E aí, galera, Felpato falando. Felpato. E aí, eu tenho o Zombie Aldroidcito. Ah, vem ganhar, galera. Galera, o Bryder, eu acho que ele já tá há 24 horas sem dormir, mano. Que bom eu toquei o aberto? Que bom eu toquei o aberto? Então, Malena, não, 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 aperta, aperta esse daqui. Aperta. Pô, que seu casaco tá verde, a gente precisa de um casaco mais maduro, velho. Não é errado. Não aconteceu nada. Olha lá, olha lá. Eita, Giovanna! O bloco não tá caidando blocos. Então, Malena, agora presta atenção. Quando eu apertar o próximo botão, nós vamos ser teleportados, e quando você receber a ferramenta, pode começar a acabar. Tá bom, game mod zero. Eu já tô no subvar. Já tô, já tô, já tô. Coloque aí. Tá certo? Vamos testar. Ó, tá certo. E quem perder, conta o micoso. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá, vai começar, hein, mano. Pode ser frenético. Vai, vai, vai receber. Recebeu. Vai, 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 opa, muda aqui. Cadê eles? Ah, meu Deus. Mano, ali, olha. Oh, my God, tô me roubindo. Tá trocando. Ah, troca. Mano, eu roub... Opa. Não! Opa, alguém morreu já. Eu vi o rolê explodindo. Mano, e como que eu saio do bloco de diamante? Eita. Não! Opa! Não tem como quebrar o bloco de diamante. Mano, eu tô ganhando, eu tô ganhando, eu tô ganhando, eu tô ganhando. Eu posso deixar o bloco de diamante pra trás? Tá ganhando nada não, velho. Tá ganhando nada não, velho. Não tem como, velho. É impossível. Aí, sai, sai galinha desgraçada. Nossa, velho. Não pode, é tipo bad rox. Quem tá ganhando, Phelps? Quem tá ganhando, Phelps? Deixa eu ver, eu já perdi. É, então... Ah, não! Você tá ganhando, você tá ganhando, Malena. Calma aí que eu não tô fora ainda. Aí, quebrei. Tô chegando na Coab. Ah, na verdade, eu não ganhei não. Pera aí. Pera aí, eu não ganhei. Pera aí, galera. Esse é o moleque. Ah, pra ficar legal. Isso é bom, meu Deus. Malena, tem muita coisa no céu ainda. Se matei. Eu achou. Eu achou. Malena. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu laguei? O que tá acontecendo? Não, não. O que aconteceu, meu? Não. Pera aí, eu acho que eu ganhei, então. Achou, eu ganhei, então, hein, mano. Não, não, não vale. Eu ganhei, eu já ganho. Malena, não, você não tinha ganhado. Apareceu umas coisas na sua torre, você não ganhou. Não, mas isso aí apareceu depois. Eu decidi tudo. Você tem que tirar tudo. Não, 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 se ela descer, a pessoa depois tem problema. Não, eu desci, eu cheguei primeiro, eu ganhei. Ah, tá, é, você ganhou. E aí, calma, 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 calma. Chuka, quem ganhou fui eu. Não, tá, mas a torre que tá maior do Belps. É, a minha torre tá maior. Aldroid, tipo, que a galera morrer. Aldroid, tipo, cadê minha torre? Olha pra baixo. Caralho, deixa eu ver. Não tem. Sumiu. Acho que você ganhou o Spox também. Acho que eu ganhei, eu tô no negativo aqui. Mas... Eu ganhei, mano. Eu que ganhei, eu que ganhei. Nossa. Não. Nossa. Então, eu vou dar um pequeno cortezinho no vídeo. E o Felps vai vir com um mico da vida dele. Meu Deus, meu Deus. Fica vivo, meu Deus. Fica vivo, meu Deus. Ó, vou jogar o burro no buraco. Então, já volto. Galera, depois de pensar em muitos micos que ele já passou na vida dele, Felps escolheu um bem bacaninha pra contar pra vocês. Bacanoso, hein? Super bacana, meu Deus. Maravilhoso. Dá até fome. Que nojo. Nossa, que nojo. Você fez homilégio com o quê, Felps? Conta, vai. Não, não. É o seguinte. Não, foi meio a cara da minha mãe também. Mas o que aconteceu? Eu tinha o quê? Uns 12 anos, por aí. Eu tava passando muito mal. Eu já tinha vomitado na noite passada, né? Olha que nojo. E ela fez eu ir pra escola no dia seguinte. É óbvio, né? A escola é muito mais importante que tudo. Eu não sei por quê. Mas aí eu sentei no fundo da sala de aula, né? Porque eu já tava meio mal. Eu sentei, abri o meu material em uns 5 minutos. E eu vomitei tudo em cima do material. Foi horrível. Você chegou na escola. Delícia. Eu mal cheguei na escola, cara. Eu sentei lá no fundo, porque eu já sabia que ia acontecer alguma coisa ali. Ah, seria mais legal se eu tivesse sentado na frente pra vomitar na professora. Nossa, que legal. Foi tudo em cima do caderno. Foi? Foi. Eu tive que reescrever. Tinha bastante gente na sala? Que nojo. Como você teve que reescrever tudo? Todo mundo ficou andando pra trás. Te deram um apelidinho de Squirtle, não? Alguma coisa assim? Ainda bem que não. Ainda bem que não. Mas, nossa, todo mundo saiu correndo, gritando. Você foi embora e ficou lá? Vômito, que nojo. Que nojo. Que nojo. Mas, galera, realmente, agora pensa você dentro da sala de aula. Você já tem vergonha quando você solta só aquele pfff, uma bufinha, tá ligado? Agora você imagina você brincar de Pokémon Squirtle. Lá, mano. Amorado. Blastoise, né? Por favor. É evolução, né? Mano, eu acho que eu ia levar os apelidos mais bizarros, porque eu sempre fui de... Mano, agora que você falou, cara, eu tive muita sorte em não ter um apelido muito ruim, sabe? Nossa, cara. Apelida o que eu mais tinha no colégio. Ah, mas eu falo, pô, o Blastoise ia ser louco, velho. Blastoise ia ser louco. Blastoise ia ser muito louco. Nossa senhora. O motivo não é muito legal, não. Já pensou isso. Cara, ninguém... Aluno novo não ia precisar saber do motivo. Caramba, o maluco ia chamar de Blastoise. Nossa, ele deve ser rica. Que foda, né, vovô? É ser muito zica. Esse cara aí é... Então, galera, agora é... Se... O Phelps vai ser... O Phelps vai ser... O Phelps vai ser... O Phelps vai ser do Blastoise. Né? Fazer o quê? Não foi... Não foi nem escola, vai ser na vida. O meu pastorado coordenou 15 anos depois... Não, não 15, mas muito tempo depois. Hashtag Blastoise. 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 Hashtag Blastoise. 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 Muito bom. Mas, então é isso, galera. O canal do Phelps, do Aldroid e da Malena, está aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá e deixa aquele like bonitão aqui no vídeo. Pois daí a gente volta a gravar mais Tubo da Morte pra vocês, tá certo? Então é isso. Um forte abraço do Mano Popó aqui. Falou! Falou! Adiós!